Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Luciana Klein. Bem-vindos ao curso gratuito de SketchUp 2020. Na nossa 32ª aula, nós continuaremos aplicando materiais e nesta aulas objetos trabalhados serão calçada, muro e grama. Para começar essa aula, você vai acessar a Dropbox. Na pasta da aula 32, você encontrará três arquivos do SketchUp salvos na versão 2015. Então, mesmo que você use SketchUp 2016, 2017, 2018 ou 2020, você conseguirá abrir os arquivos. São três arquivos. Um é esse arquivo aqui que tem as gramas, as texturas de grama. O outro é este arquivo que tem várias texturas de granitos e mármores. E o terceiro arquivo é este aqui, de muros velhos. Nós vamos utilizar uma dessas texturas para colocar no nosso muro. Então, eu estou aqui com o arquivo dos granitos gramas abertos. Por quê? Porque eu quero definir aqui, olha, para essa calçada, tá? Uma pedra legal, né? Então, a gente tem várias pedras aqui, né? Eu vou escolher essa daqui que é bem básica, né? Que é o... Acho que é o corumbá. Deixa eu ver. É o corumbazinho. Aham. É o granito cinza corumbazinho, tá? Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai selecionar, Ctrl C e vamos lá no nosso arquivo e Ctrl V, tá vendo? Aí a gente vem aqui, olha, granito cinza e aplica nas calçadas. Olha só, tá? Se você achar que ficou grande, eu acho que está grande, a gente diminui aqui, né? Vamos colocar meio? Não, meio ficou muito pequeno, né? Vamos colocar vírgula oito, ó. Vírgula oito já ficou melhor. Aí você define ali a escala que você quer utilizar, tá? Eu quero mudar também essa textura do piso aqui, da varanda. Aqui, ó, eu não gostei dessa textura. Eu quero uma textura parecida com essa, mas não igual. Ou pode até ser igual, né? Mas vamos ver lá o que que a gente tem. É... A gente tem uma um pouquinho mais clara. Deixa eu ver qual é essa daqui. Esse aqui é o branco... É o branco, não, mas é granito, né? Branco cristal. Tem esse cinza, esse outro tom de cinza. Vamos ver. Esse daqui eu acho que tá legal, né? Uma coisa que a gente precisa verificar também... Esse arquivo tá em milímetros, tá? Então, vamos mudar ele pra metros, né? Pra ficar de acordo, né? Com o nosso arquivo. Ok. Então, ctrl-c... Aqui... Ctrl-v... Ah, uma coisa, tá? Vocês viram que eu estou no editar. Enquanto eu estiver no editar, a captura de amostra não fica ativada, tá? Então, pra captura de amostra ficar ativada, você tem que estar aqui no selecionar. Não interessa aqui a pasta que você está, tá? Só tem que estar na tab aqui na aba selecionar. Então, vamos lá, né? Opa! Ah, eu tenho que entrar, né? Então, vamos lá. Olha lá como ficou melhor. Tá vendo? Vamos diminuir pra 0,8 pra ver como fica. Talvez um pouquinho mais, né? Vamos colocar um metro, então. Ó. Ficou melhor, né? E vamos mudar lá atrás também, né? Deixa eu mudar pra câmera paralela, que eu acho que fica melhor. Ok. Pronto. E agora? Agora, a gente vai fazer o muro, tá? Então, eu vou abrir o arquivo do muro, que eu fiz o download, que é esse daqui. Primeira coisa que eu vou verificar aqui são as unidades, está em metros, tá? E qual vai ser o estilo de muro que eu vou querer lá pro meu modelo, né? Você pode escolher o estilo que você quiser, tá? Eu vou escolher esse daqui, tá? Então, CTRL C, venho pra cá, CTRL V. Vou selecionar aqui e clicar no muro. Olha lá. Certinho, gente, ó. Fantástico, né? Facinho assim, gente. Olha, isso daqui você pode até apagar, porque a textura já foi aplicada, né? Então, não tem necessidade. E agora, fica faltando a grama, né? Então, vamos lá abrir o arquivo, o pack das gramas, pra gente escolher uma grama lá pro nosso modelo, né? Eu gosto dessa daqui, ó. CTRL C. Você pode escolher qual você quiser, tá? CTRL V, selecionar, amostra. E clica na grama. Ah, a grama acho que nem precisa editar, olha só. Ficou certinha, né? Olha aí, ó. Prontinho. Então, eu vejo você na nossa próxima aula. Ah, na nossa próxima aula, nós vamos aplicar as texturas nas esquadrias, portas e janelas. Mas, nós também vamos dar uma melhorada naquele piso de madeira, tá bom? Vejo você na nossa próxima aula. Até lá. E aí, ó. E aí, ó.